Você foi chamado Deus tá te moldando Deus não dá a prova Que tu não suporta Pois toda a vitória Tem que ter um preço Deus agita o mar Renove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar Às vezes o bar É muito amassado Pra fazer um vaso Como ele quer Passa tudo isso Chega às boas novas Quem te viu não vale Vai só admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Você foi chamado É um escolhido Você vai ser vaso Usado por Deus Já começa a prova Deus tá trabalhando Os teus olhos choram Deus tá te moldando Deus não dá a prova Que tu não suporta Pois toda a vitória Tem que ter um preço Deus agita o mar Renove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar Às vezes o bar É muito amassado Pra fazer um vaso Como ele quer Passa tudo isso Chega às boas novas Quem te viu não vale Vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Tudo ele faz